Meu amigo personal trainer, minha amiga personal trainer, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo comigo Roberto Fernandes, personal trainer, e eu ensino você, personal trainer, com muito potencial e pouco resultado a faturar 5 mil reais por mês, trabalhando 5 horas por dia como personal trainer e o conteúdo de hoje é, entenda com uma simples palavra, pode derrubar o seu faturamento, levar o seu faturamento pro lixo é isso que nós vamos falar hoje, e você fique à vontade pra assistir onde você quiser estamos ao vivo no YouTube, no Facebook e no Instagram por que eu trouxe esse tema aqui? você sabe que nós estamos em aquecimento pra jornada duplo 5 é uma semana em 4 aulas, dos dia 9 ao dia 13 que eu vou levar pra você um conteúdo que vai fazer você terminar a semana sabendo o que você realmente precisa fazer qual o passo a passo documentado pra você preencher comigo de como você consegue faturar 5k em 5 horas por dia e eu vou te ensinar isso nessa semana no link da bio ali do Instagram já tá o link pra você fazer a sua inscrição então corre lá, faz a sua inscrição pra você participar da jornada e dentro dessas duas semanas, essas duas semanas que antecedem a jornada eu preciso colocar alguns conceitos na sua cabeça ou reviver alguns conceitos que vão fazer você chegar mais preparado pra jornada duplo 5 você também vai conseguir ter mais clareza mas pra você participar da jornada duplo 5 se você não tá assistindo esse conteúdo ao vivo não tem problema, não é um pré-requisito você participar dessas duas semanas pra você conseguir aproveitar melhor a jornada duplo 5 você precisa sim entender alguns conceitos que vai ficar muito mais fácil quando você chegar na semana e um dos conceitos é sobre uma simples palavra uma simples troca de palavra mas que você precisa estar antenado dia a dia e essa palavra, tenho certeza que você usa ela o tempo todo de manhã, de tarde, de noite quando você começa o seu trabalho quando você termina o seu trabalho você coloca essa palavra na sua boca mas como toda palavra empregada da forma errada no contexto errado no tempo errado faz você se dar mal então você precisa entender o que existe por trás dessas duas simples palavras pra você conseguir se dar bem pra você conseguir realmente ter um faturamento de 5k durante 5 horas trabalhando 5 horas do seu dia você precisa se preparar pra isso você precisa ter processos ter caminhos que você consiga organizar melhor a sua rotina pra que você consiga ter maximização do seu tempo com a pessoa que você tá atendendo e quando você coloca a pessoa que você tá atendendo você pode chamar ela de duas formas você pode chamar ela de aluno ou você pode chamar ela de cliente exatamente você pode chamar ela de aluno ou você pode chamar ela de cliente essas duas palavras são sinônimos elas representam a mesma coisa significam a mesma coisa você escreve aí no instagram no facebook e no youtube que daqui a pouco aparece aqui a mensagem tudo direcionada pro meu pro meu software que eu uso pra transmitir ao vivo nas três plataformas mas você coloca aí aluno cliente é um sinônimo significam a mesma coisa na sua cabeça como é que funciona isso na minha cabeça até um certo tempo funcionava da mesma forma aluno é aluno cliente é cliente no balaio de gato como diz minha avó é tudo igual e aí eu fui perceber que não é a mesma coisa e por que que não é a mesma coisa por que que não fica claro isso pro mundo do personal trainer porque a gente tem que entender o que existe por trás desse contexto desse conceito cliente aluno vou tirar você um pouco do mundo do personal trainer pra você conseguir entender melhor o que tá acontecendo pra você conseguir captar essa informação que eu tô te dando vamos lá então você vai jantar com a sua digníssima pessoa amada você vai jantar com o seu amor aquela pessoa que faz seu coração palpitar aquela pessoa que você é apaixonado você vai até o melhor restaurante que você pode levar a sua pessoa amada e quando chega lá você pede uma mesa pra se sentar a partir daquele momento você é um aluno ou você é um cliente você vai falar cliente então a gente consegue perceber que cliente aluno é a mesma coisa mas você vai me falar ah mas esse é no contexto de um restaurante eles estão prestando um serviço pra mim beleza vamos tirar então vamos levar pra escola vamos levar pra escola se você falou que é tudo a mesma coisa eu vou te falar mostrar aqui não vamos levar você pra escola você vai pra escola vai pra faculdade vai fazer sua pós-graduação vai fazer sua especialização você vai fazer um curso técnico pra melhorar a sua gama de conhecimento e aí você chega lá na instituição de ensino ou chegava no mundo online agora ficou muito mais fácil você fazer um curso com um player muito forte do mercado e aí você começa liga sua câmera ou senta lá na carteira e naquele momento você é um cliente ou você é um aluno você é um aluno então cliente aluno não são a mesma palavra não são sinônimos e por que não são sinônimos? porque existe diferenças primordiais três diferenças principais do cliente e do aluno que se você empregar da forma errada vai jogar o seu faturamento no lixo você vai ter esse cliente por três meses apenas se você não entender o conceito que está por trás das palavras cliente aluno te provei que não é a mesma coisa você está em dois lugares diferentes num lugar você é cliente no outro lugar você é aluno e só no mundo do personal trainer aí é a mesma coisa? vou repetir a minha pergunta para você acabei de falar quando você vai jantar com a sua pessoa amada no melhor restaurante que você pode levar a sua pessoa amada você é um cliente ou um aluno? com certeza a maioria respondeu cliente quando você vai fazer um curso de pós-graduação curso de mestrado doutorado especialização você vai colocar seu conhecimento a prova vai fazer uma prova vai fazer buscar material novo para o seu dia a dia lá você é um cliente ou você é um aluno? a maioria pode ter respondido sou um aluno? perfeito então cliente e aluno não são iguais mas tem muito personal trainer que acha que quando cai na mão dele aí é a mesma coisa não, cliente e aluno é tudo a mesma coisa balai de gato geralmente na grande maioria não estou falando que aí não é verdade geralmente na grande maioria você consegue identificar que aquele personal trainer que tem um grande potencial muito conhecimento técnico muito conhecimento de emagrecimento fortalecimento condicionamento físico ele tem muito potencial mas o resultado dele é pequeno o faturamento dele é pequeno porque é pequeno? porque ele não consegue entender a diferença de cliente e aluno a partir do momento que você conhecer qual é a diferença de cliente qual é a diferença para aluno você vai dar um salto de qualidade no seu atendimento na sua aula no seu treinamento quando você estiver iniciando o treinamento você vai ser o top porque você vai entender essas diferenças e são três diferenças papel caneta na mão para você saber direitinho qual é a diferença de cliente qual é a diferença de adulto qual é a diferença de cliente vamos lá então primeiro ponto diferente de aluno para cliente quando você é um aluno quem comanda o poder dessa relação é o professor vou repetir quando você trata aquela pessoa que está na sua frente aquela pessoa que está dando treinamento como aluno aluno o poder dessa relação ele e você o poder dessa relação está na sua mão na sua mão professor na sua mão personal treinamento o que eu quero dizer que o poder está na sua mão quando ele é visto como aluno e aí você tenta fazer essa analogia com a escola você chega lá só para aprender só para ouvir não é assim na escolinha você vai para mais um dia de aula senta a bunda na carteira quem detém o conhecimento ali naquela relação quem vai colocar um monte de conteúdo na sua cabeça o professor você tem voz ah professor hoje o cronograma é para falar sobre biomecânica não quero biomecânica ou falar sobre voleibol o professor não vai você não quer paciência levanta e vai embora quem é o poder máximo nessa relação professor aluno o professor o professor que está com poder na mão ele que detém o poder nessa relação ele que faz você engolir o conteúdo você querendo ou você não querendo ou você caxias ao ponto de dizer que todas as matérias dentro da sua faculdade você amava eu tive dificuldade na natação porque nunca fui de nadar não sei nadar eu não sei nadar e nas provas práticas eu não ia bem não ia bem vixe maria não ia bem eu não conseguia atravessar uma piscina de 15 metros sem encostar o pé no chão na piscina o que eu tive que fazer ralar para tirar nota teórica para tentar tirar um pouquinho na prática para sair com média 6 ponto final adiantaria adiantaria sou aluno nessa relação adiantaria eu chegar para minha professora carinhosamente chamada de índia eu que chegaria ela ia falar assim ó professora eu sou bom na natação não você me dá nota aí sou bom não sei nadar para ensinar aqueles pequenos nadar eu não preciso ser nadador não preciso ser um nadador adiantaria eu falar isso não adiantaria porque ela vai falar o que ema 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 cada um com seus problemas você aprende a fazer monitoria né vai para monitoria senta a bunda nos livros pratica na piscina de casa não sei o que vai fazer você precisa botar a mão na massa para sentir o que o seu homem não vai sentir ponto final ela ia me falar isso ela ia me falar isso o que eu fiz eu me enralei na pálpebra teórica para tentar passar na na prática com um pouquinho de nota para passar da média infelizmente foi assim infelizmente foi assim então nessa relação quando eu coloco como aluno o poder está todo na mão do professor traz esse mesmo cenário você professor e a pessoa que você vai atender como aluno na musculação ele chega para você e fala não estou bem hoje não estou bem não estou bem e você é professor ele é aluno se você nessa relação sendo professor que você fala problema seu semana mais importante do nosso cronograma você vem falar para mim que está cansado quer ir embora nós vamos chinelar amanhã você descansa você precisa ser perseverante você precisa ter força de vontade não é assim você já ouviu o personal trans falando assim ou só na minha cidade acontece isso na sua não acontece acontece também acontece também vai dar bom isso aí não vai dar bom se o aluno quer fazer não vai dar bom vai dar ruim esse negócio vai dar chabu nessa relação por quê? porque o poder está na mão do professor ele paga você paga bem espero que pague bem para você comandar tudo isso não vamos para o cliente e o cliente é o que? o cliente é o detendor do poder nessa relação professor cliente onde está o poder dessa relação? na mão do cliente por quê? porque ele te paga simplesmente isso porque ele está te pagando um preço bom espero que sim você está te pagando um preço bom porque ele sabe que ele quer chegar ali eu quero o destino tal eu quero o objetivo tal qual é esse objetivo? eu quero ter abdome de tanquinho eu quero aumentar a coxa eu quero aumentar o peitoral eu quero aumentar as costas eu quero emagrecer eu quero fortalecer meu tornozelo eu quero jogar bola sem dor eu quero fazer uma parede escalada eu quero viajar para o caminho de Santiago Postela eu não sei qual vai ser o objetivo dele com você mas ele quer chegar lá no destino quem que vai guiar ele nesse caminho? quem que vai ser o veículo de levar ele no ponto final? você personal trainer mas quem que está com o poder na mão? o cliente se no meio do caminho ele fala assim não quero mais ir para Santiago de Compostela eu quero nadar no Cano da Mancha estou viajando viaja comigo para você entender o que eu quero falar você vai falar assim para ele não agora eu vou terminar a programação que eu fiz para você que eu periodizei para você chegar sim no caminho de Santiago de Compostela vai dar bom vai dar ruim você vai perder dinheiro jogar o funcionamento do seu mês para o lixo simples assim porque ele vai falar tchau para você eu não quero mais eu quero atravessar o Cano da Mancha nadando o que você faz? você muda o treino você muda quero nadar de bicicleta agora eu quero fazer o caminho de Santiago de Compostela de bicicleta o poder está na mão dele e você muda o treino não agora você vai terminar o treinamento o coronagama que eu te montei de uma semana e meia depois de uma semana e meia que eu vou trocar sua ficha não dá quem tem o poder nessa relação? ele porque quem paga é ele você olha para você e fala assim não quero mais porque? porque não porque não você vai fazer o que? ajoelhar no pé dele implorar? não ele vai parar de te pagar e não vai mais o poder está na mão dele então nessa relação personal, treino e cliente o poder está na mão do cliente nessa relação você sabe como fazer ele chegar no objetivo o que o aluno quer? o objetivo ele quer o objetivo você vai ser o responsável por mediar para colocar ele no caminho para ele conseguir aquele objetivo e ponto final e aí você vai usar de estratégias de bases do treinamento esportivo você vai usar o que precisa usar para dar um excelente exercício físico para o seu cliente simples assim a partir desse momento você pode chamar ele de aluno ou de cliente? você pode chamar ele de cliente você pode chamar ele de aluno você pode chamar ele do que você quiser desde que você entenda que o poder está na mão dele quem manda nessa relação é ele se você entender isso não tem problema nenhum bora pra cima mas eu falei que ele tinha três características de aluno e cliente vamos lá aluno o aluno nessa relação professor aluno ele é parcial como assim parcial numa relação professor aluno vamos voltar pra escola o professor está envolvido com você está querendo passar a matéria pra você está querendo se comprometer com você e com a sua inteligência quanto tempo no dia? você vai falar aquela primeira aula do dia aquela meio da tarde aquele período da noite não é isso que você vai fazer? é isso que você vai fazer quando acabou a aula tocou o sino vai embora o professor fala a verdade agora a maioria dos professores estou falando daqueles top não não estou falando daqueles que te levou para fazer educação física mas aqueles professores eles vão atrás de querer saber se você está estudando ou deixando de estudar até você chegar com ele no outro dia não não eles estão dando de ombro na maioria não estou falando dos grandes professores que a gente tem no nosso país não não estou falando isso mas ele matéria lembra a sala bagunça todo mundo vai um para a diretoria a professora olha para a gente e fala assim matéria dada vocês se viram para estudar ou você nunca ouviu isso só eu que ouvi só eu que que era que a bagunçava na escola o professor fala assim chega cansei matéria dada vocês que corram atrás para recuperar porque ela é parcial nessa relação professor aluno o aluno é parcial o aluno me importa enquanto eu estiver ali passando aquele conteúdo que eu preciso passar se você não anotou se você não sabe fazer editado o problema não é mais da professora do professor problema é seu vamos trazer para o nosso mundo agora se você levar essa relação personal trainer aluno o aluno chega atrasado 15 minutos ele liga para você eu vou atrasar 15 minutos você fala assim velho não vai dar para treinar direito hoje não não vamos fazer qualquer coisa aí porque era para você vir no horário porque eu falei para você que a semana era importantíssima e tinha um desafio hoje você não vai cumprir vamos treinar qualquer coisa aí por que relação professor aluno problema dele que ele atrasou problema dele ó passou 20 minutos eu não te treino mais nunca aconteceu é esporádico ele liga para você fulano eu vou atrasar 20 minutos você olha para a cara dele e fala assim não vem não que a gente não vai conseguir treinar eu já vi acontecer isso tá estou viajando muito não não vai achando que eu estou não eu vi acontecer agora na relação professor professor cliente personal cliente o cliente na vida do personal trainer ele é parcial não ele é integral o cliente nessa relação é integral por que que é integral porque você precisa fazer e gerar resultado você precisa levar ele você veículo levar ele ao ponto que ele deseja a barriga de tanquinho a coxa mais bonita sem culote você que é o responsável e aí você atende ele duas vezes por semana terça e quinta quinta fica sexta sábado domingo segunda sem treinar quatro dias e a gente sabe que o princípio um dos princípios do treinamento físico do exercício físico é você ter consistência ter constância é treinar mais vezes dar o estímulo certo fazer com que haja a curva compensatória do exercício físico não é isso tem que fazer estímulo muito perto um do outro prejudica estímulo longe um do outro também prejudica tem que ter o timing ideal não é assim que a gente estuda na faculdade é assim não é então você precisa estar comprometido com ele 100% do tempo porque ele é seu cliente você é um prestador de serviço você é um prestador de produtos você precisa prescrever exercício físico para ele fazer ó tal dia eu quero que você faça essa ficha aqui eu preciso que você coupe eu preciso que você ande bicicleta eu preciso que você e aí você explica porque eu preciso que você tenha mais constância consistência um dia a mais vai fazer muita diferença na sua vida depois que você equilibrar esses três dias você vai ter mais um dia para treinar até que você fique viciado em treinar mas ele precisa identificar isso ele precisa entender isso e você precisa explicar isso explica para ele o que está acontecendo explica para ele o que ele quer o que você quer com ele e aí você monta o treino monta o treino bonitinho ali na planilha o quanto você quer que ele faça passa com ele um dia essa ficha aqui vai ficar um mês com você então passa com ele a ficha para ele ter todos os pontos principais daquela exercício daquela série para ele fazer em casa para ele fazer na academia para ele fazer precisa fazer precisa fazer por quê? porque você quer gerar resultado para ele resultados mais rápidos e que sejam consistentes e aí o que você faz? você se compromete com o emagrecimento dele você se compromete e aí a coisa vira e aí você consegue ter um grande faturamento porque você na terra Jesus do céu papai do céu está lá mas na terra ele ouve só você porque ele vai ter resultado resultado por quê? porque você está tratando ele como cliente e não como aluno você muda a palavra de lugar mas o sentido dela é muito forte é fenomenal o sentido da palavra e aí chega para o nosso último ponto qual que é o nosso último ponto? diferença de aluno plaquinha perdão tem que tomar água vamos lá qual é a diferença de novo? recapitulando primeira diferença aluno cliente o poder na relação professor aluno o poder está na mão do professor cliente o poder está na mão do cliente na relação professor aluno o aluno na vida do professor é parcial ele vai ficar com aquele aluno só em determinado período e depois depois ele se vira até o próximo dia para resolver o problema cliente você está totalmente comprometido 100% comprometido para que ele tenha resultado se você precisa passar treino extra exercício físico extra se você precisa fazer andar de bicicleta andar de carro não sei o que você vai fazer mas você precisa fazer com que ele se comprometa mais com atividade física e a gente vai para o último ponto nessa diferença aluno cliente o último ponto é que a relação entre professor e aluno o aluno é passivo passivo e tem que ser passivo porque o professor que é ativo nessa relação vai destruir conteúdo para ele vou ditar aqui ditado isso aí por causa disso 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 professor perdi perdi no ditado repete repete uma vez repete dois fala pega com o moleque do lado nessa relação o aluno é passivo ele não tem voz personal trainer com o aluno o aluno não tem voz ele fica engolindo seco o tempo todo o exercício que ele não gosta o exercício que ele não quer agora na relação fala Danilo rapaz você está bem filho então na relação onde você tem cliente personal personal cliente o cliente ele é ativo nessa relação além dele ter o poder nessa relação porque quem te paga é ele quem te paga é ele ele ainda é ativo além de chegar e falar eu não quero fazer esse exercício não esse exercício eu não gosto de fazer e você sabe que é o melhor exercício para aquilo que ele quer qual exercício você gosta eu gosto eu amo aquilo ali o que você faz só existe aquele exercício no mundo que chega no objetivo que ele quer não você pode estar pensando mil e outras coisas se fosse verdade você só dava só aquele exercício para ele a mulherada mulherada que é louca por glúteo levantar o glúteo você ia dar o que? na eletromiografia o que acontece? onde o músculo é mais requisitado é no agachamento e no afundo búlgaro então você ia passar a vida inteira dando afundo búlgaro agachamento afundo búlgaro agachamento afundo búlgaro agachamento afundo búlgaro você ia fazer isso a vida inteira mas não é você tem uma gama uma variedade de exercícios para que você consiga aquele objetivo então se a aluna não gosta se o cliente não gosta arranca dá mais vezes aqueles exercícios que ele gosta e dá menos vezes aquele que ele não gosta se você acha que é importante explica bem para ele explica por que que ele precisa fazer aquele determinado exercício ó essa semana não vai ter jeito vai ter escapatória essa semana a gente vai fazer esse exercício não vai ter jeito vamos ter que fazer esse exercício eu sei que você não gosta mas eu vou estruturar ele para que lá na sexta-feira você esteja atinindo nesse exercício quem sabe até gostando do exercício ele é ativo ele vai falar para você o que ele quer uma semana ele quer uma coisa outra semana ele quer outra você não vai fazer vai fazer você está recebendo bem para isso por isso que ele te paga ele quer a solução do problema e não o problema inteiro para resolver ele quer a solução qual é a solução que você me dá eu quero isso qual a solução que você me dá e aí você corre atrás perfeito então meu amigo personal trainer minha amiga personal trainer a gente chega ao final de mais uma live onde eu coloco para você a diferença de aluno para cliente e como isso pode fazer o seu faturamento você ir jogando no lixo ou não o que você precisa entender agora é que não tem problema você chamar o seu aluno o seu cliente de aluno ou cliente você não precisa mudar a nomenclatura você precisa mudar o conceito na sua cabeça o aluno ele é passivo nessa relação ele é parcial nessa relação e ele tem o poder nessa relação está na mão do professor e no personal trainer o poder está na mão do aluno ele tem racionalidade para saber o que ele quer só não sabe como chegar e ele gosta gosta muito de ser ativo nessa relação se você entender isso não tem problema você falar aluno não tem problema você falar cliente mas dentro da sua cabeça saber a diferença qual o ponto que você tem que apertar qual a porta que você tem que apertar você vai ter um faturamento melhor e vai ser visto como diferente no mercado porque trabalhar assim não é não é menos trabalhoso do que você imagina você precisa estar tudo organizado para que isso aconteça perfeito então uma boa noite para você amanhã tem mais amanhã uma live espetacular com o Henrique Ferraz onde a gente vai saber por que que você tem que saber certas coisas para não sucatear o seu produto ou o seu serviço personal trainer tá bom uma boa noite então eu sou Roberto Fernandes personal e ensino você personal trainer com muito potencial e pouco resultado a conquistar um faturamento de 5k por mês mesmo que você tenha 5k por mês trabalhando apenas 5 horas por dia mesmo que você tenha outras modalidades que você goste tá bom treinador Vitão fechamos a live de hoje qualquer coisa você me manda um 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 Beleza? Abraço pra todo mundo.